Olá, bem-vindo a mais um Vida e Saúde. É muito bom estar aí com você, é bom pensar em saúde e é bom quando a gente pode fazer isso junto, trocando aqui os nossos conhecimentos. Vamos? Bom, cuidar dos filhos é uma tarefa que começa muito antes dos pequenos chegarem ao nosso mundo, antes do nascimento, né? E antes da concepção, o corpo da mulher, ele se prepara, ele começa lá aquela missão de nutrir o seu futuro bebê. E a alimentação adequada é fundamental para promover o desenvolvimento do embrião e depois do feto, além de apoiar posteriormente a recuperação pós-parto, permitindo então uma boa fase de lactação. Ó, muita gente pensa que criança não tem ansiedade ou depressão, que é tristeza passageira, mas no claramente de hoje, o Dr. César Vasconcelos vai falar um pouquinho sobre como identificar esses problemas emocionais e também como ajudar os pequenos a lidarem com eles. E hoje você aprende aqui a fazer duas vitaminas que vão aturbinar a sua saúde e da sua família também. Uma é a vitamina de banana com cenoura e a outra é a vitamina de banana e beterraba. Olha aí que legal para você fazer em casa. Mas antes de começar o programa, eu quero aqui dividir esse pensamento com você. Quem escreveu ele foi Ellen White. Ela disse o seguinte, Pela fidelidade nos pequenos deveres, devemos trabalhar no plano de adição e Deus por nós operará no plano da multiplicação. Isso está lá no livro Parábolas de Jesus. E olha que legal, o pouquinho que você faz aí, às vezes os deveres de casa, varrer a casa, lavar uma louça, preparar o alimento. Se você fizer esses deveres com amor, com paixão, com fidelidade, Deus vai multiplicar os seus esforços. É uma promessa maravilhosa para a gente seguir adiante com esse dia, não é? Bom, isso é Vida e Saúde Começando. Fica aqui porque em 30 segundos tem muita conversa de saúde para você. Tchau, tchau.